Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Prepareio Hard, eu estou fazendo aqui um teste no queridinho Battlegrounds, deixa eu mostrar aqui para vocês as configurações do game, estou com 16GB de RAM, 3200, 1080Ti, ROG Strix, Ryzen 7700X, ok? E vamos ver o que vai rolar aqui, olha só, 4K tela cheia no alto, tentei rodar no Ultra, só que no Ultra ficou a 35fps, ainda não está muito bem, então por enquanto 4K alto com a 1080Ti está dando para rodar ali na faixa dos 50 a 60fps. Com esse dia a dia de uma assistência técnica especializada em reparos profissionais de placas de vídeo, placas-mães notebooks e tudo o que envolve o mundo do hardware, inscreva-se no canal GTEC Informática aqui no YouTube. Aí pessoal, vamos fazer um teste de explosão e fogo aqui, vamos fazer uma festa aqui, olha o fogo, agora a fumaça, esse aqui é um teste legal, olha. Fogo, fogo, fogo está apagando, agora vamos ver a fumaceira, olha. Nossa, rapaz, 30fps. O jogo está melhorando, cara, está saindo vários updates aí, olha, 25fps passando no meio da fumaça. É bom a gente ver esse tipo de coisa, né, cara? Não adianta a gente só mostrar o game, porque tem situações que acontecem isso daqui, né? Ele vai pegar só um pedaço do mapa. Bom, para onde eu vou? Talvez dê para descer na Milton. Duro que esses lugares é muito manjado, né, cara? Eu sei que pelo ângulo vai descer muita gente aqui nessa prisão, cara, depois o cara desce para a Milton, né? Base militar também vai descer várias, olha lá. Olha o tanto, está saindo para a base, olha. Olha lá. Cara, tudo para a base militar. Então bora descer na Milton Power, cara. Milton Power tem bastante coisa ali. Torcer para a safe fechar para mim, né? Quem sabe eu ganhe no solo aqui, cara. Então estamos dando ali a 65fps, placa de vídeo trabalhando em 67 graus, com as fãs no automático. CPU1 stock, trabalhando ali próximo dos 3.500. Memória de vídeo 6.400, memória com 9.681 nesse momento, né? Deixa eu ver. Está descendo alguém. Ah, descendo o cara ali, olha. Ó, desceu um monte de gente na prisão. Estamos dando ali a 45fps, não está tão legal assim. Mesmo no alto, o game ainda carece de alguma otimização, né, cara? Vector não, velho. Ó. Silenciadinha, cara. Isso aqui é bem tático, né? Só não posso morrer de surpresa. Bom, o jogo tem gráficos minimamente decentes, cara. Mas não justifica, né? Está no alto com uma 1080Ti. Bom, se bem que nós estamos em 4K, né? Opa, vai para a posição. Bora. Ó, dá uns stutter assim que... Bom, não dá para ficar exigindo muito do game, né, pessoal? Está em acesso antecipado, né? A gente tem que sempre compreender isso, né? Ó o carro ali. Onde você está indo, cara? Onde você está indo, cara? Deixa ele aí, vai. Acho que está indo para outra direção. Deixa ele lá. Está ali, ó. Está andando paralelo comigo, ó. Eu vou seguir minha direção. Se ele vir mexer comigo, vai ter treta. GG, cara. Vamos ver. Toma na safe. Daqui a pouco vai fechar. Ai, ai. Vamos admirar a vista, né? Olha que bela vista. Enquanto isso, vocês conferem a performance, cara. Aqui nós temos a Poliana. Aliás, Poliana aqui... É, Poliana mesmo. Eu acredito que não dá para pegar ninguém. Deixa eu ver. Eu estou com a... Eu acho que com essa aqui dá para ver um pouco. Dá para ver nem correndo de longe com essa 8X. No final, cara. Quem tem uma boa mira. Acaba tendo uma boa vantagem. Olha só. Ó. O negócio foi longe, cara. 46 vivos. Não troquei um tiro ainda, cara. Mas... Vamos ver se chega pelo menos no top 10, né? A estratégia que eu sigo é ficar sempre na borda, cara. Deixar o negro morrendo o gás. E eu fico na bordinha. O máximo de tempo possível. Bem aqui, ó. Por que eu fico na borda? Porque eu sei que não vai vir ninguém daqui mais, ó. É improvável que venha alguém daqui, cara. Então, ó. Fico bem na bordinha aqui, ó. Aí eu vejo a área assinalada. Vejo alguma posição. Vai fechar para cá. Então, eu vou tentar vir nessas montanhas aqui, ó. Vou circulando a borda aqui, ó. Ó. Vou circulando tranquilo, ó. Sem pressa, devagar e sempre. Eu troquei um tiro, cara. Eu vou ficando sempre nas primeiras posições e acaba tendo chance de ganhar. Porque é solo, né, cara. Se fosse do squad, pelo menos você tem mais chance. Solo é mais difícil. Tem que ser bom aqui, cara. Tem que ser que eu snorke lá. Até que snorke, né? O cara que joga bem isso aqui. Segura o alt, ó. Olha de lado assim, ó. Deixa o gás vir. Não tem problema, não. Deixa eu ver. Vendo até que eu não tenho energético, né? Acho que se tivesse energético, seria bom. Não achei nenhum. Tô na safe de novo. E tô bem na bordinha, ó. Então, ó. Vê se não tem ninguém vindo pra cá, né? Porque agora é hora de vir desesperado, correndo do gás, cara. Então, só dá uma olhadinha. Aparentemente tá ok. E assim eu tô em vigésimo segundo. Ó. Matei o cara, véi. De longe, hein? Oito vivos, cara. Cinco segundos. Área restrita. Bora. É agora, cara. Ó o carro correndo ali, ó. Eu acho que aquele cara vai querer ficar de carro, hein? Tem uns caras que trolam, que fica de carro, véi. Tô no top 5. Matei. Falta três. Falta três, cara. Vinte e oito segundos. Ou ele entrou na casa ou ele tá na borda da casa ali. Vamos ver. Cara, será que eu consigo ganhar? Será, cara? Se a safe fechar em mim, GG. Fechou lá. Não tem problema não. Vamos lá buscar esse maluco, cara. Vamos lá. Vamos lá, cara. Ah, ele deu a volta em mim, cara. Poxa vida. Eu não vi que ele tava do lado, cara. É isso aí, pessoal. Bom, quase ganhei, cara. Tentei fazer um gameplay legal pra vocês. Tá aí a performance da 1080 Ti. Espero que tenham gostado. Grande abraço. E até mais. Tentei fazer um gameplay legal 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 legal